Sobre toda essa amarração e essa artimanha do Arthur Lira, ele ontem, eu já comentei aqui, disse que o governo tem que entender que o Congresso brasileiro tem o seu protagonismo. A gente quer te ouvir sobre isso, Cris. Enfim, como é que você enxerga toda essa amarração e o papel do Lira? Até porque agora tem uma hashtag no Twitter que está bombando como Lira, inimigo do povo. A gente precisa entender que não é só o Lira, o inimigo do povo. Tem muitos inimigos do povo ali, tem a bancada ruralista inteira, esses nomes precisam ser falados e eles estão ali representando não só seus interesses próprios em emendas, em cargos, em todo tipo de benesse, para não falar de coisa mais grave, mas eles estão representando o interesse de grandes corporações do agronegócio. Essa é uma pauta ruralista. Essas mudanças que foram aprovadas, elas favorecem, elas são uma agenda do agronegócio no Brasil. E aqui é importante a gente dizer que quando a gente fala de agronegócio, tem gente que separa o agronegócio como se existisse essa diferenciação do agronegócio, aquele fazendeirão, grileiro, que anda armado, sai matando trabalhador rural, indígena, etc. E um agronegócio supostamente mais civilizado. No final das contas, é tudo a mesma coisa. Se você for rastrear este agronegócio, ele supostamente é sério, que cumpre as regras e tal, ele também se beneficia de terras desmatadas. O que nós estamos assistindo aqui, esta agenda que foi aprovada, é uma agenda que envolve a disputa por terra no Brasil, por recursos naturais. É isso, a gente está discutindo, do avanço da fronteira na Amazônia, quando a gente fala da questão do marco temporal. É para virar um vale-tudo, para não ter mais demarcação de terra indígena. Mas vamos lá. A pergunta, então, sobre o Lira. O Lira está espermeando, porque ele perdeu o poder. Ele não tem mais hoje o poder que ele tinha no governo passado. Então, claro, ele não quer perder um centímetro desse poder. E o que ele, a bancada ruralista e o Centrão fizeram ao aprovar a urgência para essas regras? O que eles querem fazer? Impedir que este governo atue, impedir a reorganização administrativa que foi feita por um governo que foi eleito pela maioria do povo brasileiro e que tem que ser respeitado. Porque o povo votou no Lula, não votou no Lira para fazer isso que o Centrão está fazendo. Então, eles querem, na verdade, que o atual governo governe com regras do governo passado. Porque esse avanço, esse ataque ao meio ambiente, aos povos indígenas, isso era a essência do governo Bolsonaro, não do governo Lula. E eles querem agora mudar as regras do jogo, da reorganização administrativa, justamente para que este governo, que é o contrário do governo passado, governe como se fosse o governo Bolsonaro. Você entende o contrassenso disso? Sim, sim. Então, isso não pode ser feito. É como se fosse o governo Bolsonaro sobrevivendo dentro do governo Lula, atuando com seus mecanismos dentro do governo Lula. Isso não pode. Então, concordo com a indignação, me somo a essa indignação manifestada aqui pelos nossos seguidores. E isso, gente, não adianta mobilização digital. É rua? Sim. Agora, Vivian, se você me permite, eu queria saber se eu tenho tempo, porque eu queria falar muito sobre essa questão do marco temporal. Tchau. 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 Tchau.